Olá, Valentins! Tudo bem com vocês? Eu sou a Valentina Guindani e está na hora de novelinha. Eu espero que vocês gostem, então já deixe seu like, se inscreve no canal e peça as notificações para não perder nenhuma novelinha ou vídeo novo. Então, foi isso e beijo de tchau! Amiga, amiga... Oi, fala! Então, estava pensando a gente ter um bichinho de maçã. Mas qual bichinho? Bom, eu não sei, mas pode ser um gatinho, um cachorrinho. Hum, será? Aqui no apartamento não vai fazer muita bagunça? Bom, eu quero muito um bichinho. Tá, tá bom, mas onde a gente pode pegar um bichinho? Porque eu não queria comprar, eu queria pegar um que tivesse para adoção, né? Sim, tem um veterinário aqui perto que tem uma parte de adoção e eles estão doando bichinhos, gatinhos, cachorrinhos. Ah, que legal! Então, vamos logo lá? Vamos, vamos! Amiga, amiga, chegamos! Nossa, que lugar fofinho! É, vamos escolher o nosso pet? Ai, vamos! Mas tudo aqui é para adoção? Sim, tudo aqui é para adoção! Ai, deixa eu ver. Ai, aquele gatinho, esse gatinho aqui. Ai, ele é meio sem pele, né? Quer dizer, sem pelo, né? Você gostou dele? Ai, eu gostei, mas eu estava pensando daquele aqui em cima, ele é tão fofinho. Ai, é mesmo! Pega ele! Aqui, olha como ele é lindo! Ai, que fofo! Posso pegar também? Pode! Ai, meu Deus, eu soltei! Eu não estou muito acostumada com bichinho. Ai, que fofo! Gostei muito! Vamos lá falar com o veterinário, se a gente pode levar ele? Vamos! Vamos lá! Ah, oi, oi! Oi, doutor! Oi, meninas, tudo bem? Esse gatinho aqui, ele está para adoção? Sim, está sim! Por quê? Vocês têm interesse em levá-lo? Sim, sim! A gente quer levar ele para a nossa casa! Mãe, deixa eu dar uma olhada nele. Hum, esse gatinho aqui, eu lembro dele. Como assim você lembra dele? Ele chegou aqui e estava meio doentinho, estava bem precisando de cuidados. Então, a gente só quer doar para quem realmente vai cuidar dele. Ah, pode deixar, doutora, a gente vai cuidar bem dele. Sim! Mas olha só, meninas, o negócio é o seguinte, ele é um filhotinho, ele vai para uma casa nova e está conhecendo vocês hoje. Então, nada de deixar ele em casa sozinho por muito tempo, vocês têm que sempre cuidar dele, entendeu? Sim, sim, claro! Mas ele vai sempre ter que ter alguém em casa a vida toda? Não, não. Pelo menos durante a primeira semana, se alguém for para a rua, sempre a outra fica em casa. Porque ele é muito novinho e ele pode ficar estressado e com medo de ficar sozinho em uma casa nova. Ah, sim, entendi. Ai, amiga, então vamos. Pega logo o gatinho. Ok. Agora vamos para casa. Vamos, amiga. Ai, amiga, chegamos. Uhul, então vamos botar ele lá no sofá para a gente dar uma olhadinha nele? É, vamos. Vamos lá. Ai, esse gatinho é muito fofo, não é? Sim, ele é muito fofinho. Ai, senta no sofá, eu quero sentar também. Senta aqui do meu lado. Ah, tá. Ai, ele é muito fofo, sabe que ele vai gostar de ficar aqui? Ah, ele é muito fofinho. Ele é tão fofinho. Mas, amiga, a gente precisa comprar coisinhas para ele, né? Verdade. A gente precisa comprar comida, uma caminha, brinquedinhos. A gente precisa comprar isso tudo, porque como é que ele vai dormir aqui hoje? Eu não sei. Bom, melhor a gente ir comprar logo, né? Ai, eu vou deixar ele aqui. Peraí, deixa eu ver onde é que eu posso deixar. Ai, eu já sei. Eu vou deixar ele aqui em cima, bem quietinho aqui na caminha. Ah, eu acho que ele vai gostar. Olha, ele dormiu. É, é bem confortável. Agora vamos lá, vamos lá. Vamos. Amiga, chegamos no mercado. Isso, pega uma sacolinha, vai. Uhum, eu vou pegar aqui. Pronto, agora vamos lá que a gente precisa pegar comidinhas. Nossa, tem muita coisa aqui hoje no mercado, mas hoje eu não vou comprar nada para a gente. Vamos. É, vamos comprar só para o nosso novo mascote. Ah, tem muita coisa aqui. Olha, deixa que eu pego. Vou pegar essa comidinha. Vamos colocar aqui na sacola. Ah, eu quero ver. Ah, esse bonequinho também. Ah, acho que ele vai amar. Ih, mas acho que caiu fora. Ah, olha onde caiu. Caiu nessa cestinha, ó. É, que bonitinho. Deve ser uma caminha. É, poxa, bem fofinha, né? Vamos levar para ele? Vamos. Ah, eu vou levar. O que será que tem mais aqui, hein, para a gente levar? Hum, aqui tem mais brinquedinhos. Ah, vamos ver. Mas será que tem brinquedinho para gato? Ah, tem sim, olha. Vamos ver aqui. As bolinhas. Ah, tem uma bolinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, eu vou levar essa bolinha. Ah, não, esse ossinho é coisa para cachorro, né? Então não precisa. Ah, a gente precisa de uma escovinha, né? Vamos levar uma escovinha. Mas o quê? Ah, eu acho que isso daqui, eu acho que esse daqui é um sabonetinho. Ah, não, é mais um pentinho. Mas tá bom. Sempre tem que ter um pentinho para pentear gato, né? É. Agora vamos pagar? E eu tive uma ideia. Vamos passar lá nos correios e pegar uma caixa de papelão? Vamos. Porque aí a gente bota o papelão embaixo dessa caminha e a caminha vai ficar quentinha. Não vai ficar com o chão, não vai ficar encostado no chão gelado, não é? É, é verdade. Então vamos pagar e vamos para o correio. Isso, vamos lá. Chegamos. Amiga, vai lá que eu estou carregando tudo aqui. Vai lá e pede então para a moça se tem uma caixa de papelão que ela possa doar para a gente. Ok, vou perguntar. Oi moça, você tem uma caixa de papelão para você doar para a gente? Uma caixa de papelão? O que vocês querem fazer com ela? É para o nosso novo pet. Ah, sim. Uma caixa... Ah, eu já sei qual caixa você vai precisar. E é o quê? É para um gatinho? Sim, sim. É para um gatinho. Ah, então já sei. Pera aí, deixa eu ver aqui. Opa, achei essa daqui. Ah, essa está ótima. Eu acho que vai servir. Vamos lá, vamos lá. Opa, aqui. Essa aqui serve? Sim, sim, essa serve. Ah, então toma. Obrigada. De nada, precisando é só voltar. Ok, tenha um bom dia. Você também. Pronto, amiga. Ai, que bom, amiga. Essa caixa está ótima. Agora vamos voltar para casa que a gente tem muita coisa para fazer, né? Sim, vamos. Meu Deus! O que aconteceu aqui? Ai, não. Pera aí, deixa eu ver. O que aconteceu aqui, gente? Meu Deus, que bagunça. Olha isso. Gente, mas o que aconteceu? Foi o gato? Meu Deus, mas olha só isso. Meu Deus. Amiga. Olha só, está tudo bagunçado. Tem bolo na cama. Ai, meu Deus. Olha, até a mala está na estante. Gente, eu não deixei a televisão ligada. Todos os meus livros estão no chão. Meu Deus, mas está muito, muito bagunçado. Olha, tem comida no chão. Meu Deus, é a minha câmera. Gente, será que quebrou? Ai, quebrou. Ai, meu Deus. E aqui no jardim? Ai, minha plantação. Gente, meus tomatinhos. Os tomates estão todos no chão. Ai, meu Deus. Não dá mais para a gente usar. Está tudo mordido. Gente, que horror. Amiga, não tem escolha. Vamos ter que devolver esse gato. Ai, puxa vida. Eu também fico triste, mas não tem jeito. Olha só que bagunça. Como é que a gente vai viver assim? Eu não sei, a gente vai ter que devolver esse gato. E onde é que está ele? Ah, ele está aqui quietinho. Ah, puxa vida. Você parecia ser tão bonzinho. Verdade. Mas a gente vai ter que te devolver. Desculpa, tá? É, mamãe. Vamos lá, amiga. Vamos lá. Oi, doutor. Oi, doutor. O que foi? O que vocês gestão aqui? É que aconteceu um acidente. O gato desfilei na nossa casa inteira. É, tudo. Tinha comida no sofá. Tinha todos os nossos livros no chão. Ele comeu os tomatinhos. Nossa, ele acabou com tudo. Mas, peraí, peraí. Deixa eu entender uma coisa. Isso não é normal acontecer. Me diz uma coisa. Vocês deixaram, por um acaso, o gatinho sozinho? Bom, a gente teve que deixar porque a gente teve que sair para comprar as coisinhas para ele. É, e comprar comidinha, comprar caminha. A gente precisava também pegar um papelão. Ah, entendi. Então, quer dizer que a regra que eu falei para vocês aqui, que não podia deixar um filhotinho sozinho, porque é uma casa nova, ele não está acostumado com vocês. Vocês esqueceram completamente? Ai, ai, puxa, amiga. Eu acho que a gente esqueceu dessa regra, né? Sim, verdade. Puxa, doutor. É, realmente foi erro nosso. Bom, então vamos fazer uma coisa. Eu sei que ele deve ter feito uma bagunça danada, mas vamos dar uma segunda chance para o nosso animalzinho? Afinal de contas, o erro não foi dele, né? Verdade, foi da gente. Sim, verdade. A gente fez errado. Então tá bom, doutor. A gente vai tentar de novo e dessa vez a gente vai acertar. Sim. Muito, muito bom. Gostei. E qualquer probleminha com o nosso amiguinho aqui, pode vir. Ok. Obrigada, doutor. Vamos. Puxa, ainda bem que ficamos com o gatinho, né, amiga? Sim. Aliás, qual vai ser o nome dele? Ele tem cara de Tom. Verdade, Tom. Amei. Ai, eu também. Tom, você é o nosso gatinho novo. É. Ai, amiga, eu estou ficando com sono. Vamos dormir e botar o Tom para dormir também? É, vamos. Amiga, então arruma a cama para a gente dormir. Claro. Pronto. Ai, que bom. Pode deitar, amiga. Eu já vou deitar. Ok. Ai, eu também vou dormir. Boa noite, Tom. Boa noite, Tom.